Eu faço um sorteio para os calouros se apresentarem, né? Loxa chegou lá com uma camisa de seteiro. Aí afuscou todo mundo assim. Mas Loxa, que camisa é essa aí? Saiu a camisa assim. Aí, fiz o sorteio. Loxa era o sexto candidato a se apresentar. Loxa, agora a vez de Loxa... Cadê Loxa? Apareceu. Esperei tudo. Pula, vamos. Chama o século aí, né? Tinha doze candidatos. Quando chegou no décimo segundo candidato... Ficou lá, ele não estava na sua seteiro. Ele estava chamando lá atrás do Paulo. Rapaz, deixa eu tentar, então. Fui lá e Loxa disse... Deixa eu cantar agora. Loxa, você perdeu a sua vez, cara. Aí ele já estava com a camisa vermelha. Ah, que foi a camisa vermelha. Já me doeu? Você estava com a camisa vermelha. Você estava tão bonita com a camisa vermelha. Aí foi com a camisa vermelha. Aí eu... Então eu não podia deixar de atender o amigo. Até porque eu sabia que eu não queria ganhar dinheiro. Eu queria pra camisa vermelha. Aí fui lá e fiz uma média com a camisa de jurado, ó. O mandato chegou agora, tudo e tal. Ele não quer concorrer ao prêmio. Vocês permitem que ele se apresente? Aí o pessoal tranquilo. Aí o Loxa se apresentou todo mundo. Tão boa cena, pronto. Aí olha só. Ele entra no palco. Aí o cara... Fala aí. Fala aí. Agora não. Foi até o meio do danço. Se ajoelhou e se briseu. É. Aí todo mundo... Só canta com o microfone sem vir. Aí sai passeando no salão. Aí entra aí. aqui embaixo. Temos lá. Meu domingo, alegre vai ser. Meu Domingo. Cone mundo sem vir. Pois prometi avail,quinho-load céu. Pois pretendo sonrar com você.... Ei, 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 ei. lalalalá, ai, ei, ei De mão los consensus. Hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser Muita fé e grita Para ser, ser, ser Sempre da um lado Que dia feliz Que dia feliz para vocês hoje O dia do lado de Vicente, o meu amigo aí O irmão Miguelzinho, o Madeira O outro rei aí, Nestor O mais numerador de Petrolã O Eduardo Grinaldão, Assis O cara que misturou muitas coisas E hoje eu estou com o meu Amigo de vocês E o pênalti Aí você correu para bater o pênalti Aí eu disse com o goleiro Pega essa porra Bateu, o goleiro pegou Vocês são um caralho Porra O pênalti estava ali Só vai de costa Aí correu, aí bateu Aí ele disse Pega essa porra O goleiro pegou Eles vai para as boas Porra Com você, com muito amor e carinho Que é muito bom rever o Jambi Que é o goleiro Que é o goleiro Que é o goleiro Mas aí, né São todos não Né, Vicente? Então, tem consideração Que ama E não você Então, muito pedra Olha Para vocês, olha Hoje Esqueço as canções Que você fez para mim Roberto Não sei por quanto tempo Eu vivi assim Você Já não se lembra mais Doce nada Oh, oh, oh Você Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa Que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais Você Oh, oh, oh É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Você Pois sem você Meu mundo é diferente E era o que é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes você disse Que jogou o teu pranto Agora eu choro só Sem ter você Aceso aqui Mesmo você Pode me entender Porque tanta mal me prende a você A própria razão Já me faz pensar Por toda a vida Eu vou te amar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ainda acontece A vida inteira Dizendo o vilão Você continua A todos momentos Em meu coração Lá, lá, lá Mas se eu pudesse Me libertar Lá, lá, lá Esqueci E queria um amor Mas não adianta nem pensar Porque o amor que eu quero E tanto espero É igual a você E mesmo você Pode me entender E mesmo você Pode me entender E mesmo você Pode me entender E mesmo você É igual a você E mesmo você Ae, velho Thank you Obrigado.